Tem uma segunda coisa que eu queria falar ainda agora, antes de terminar essa primeira aula, que é o seguinte, qual é o valor que eu consigo gerar? O que é valor que eu consigo gerar? Isso é muito importante a gente entender. Todos nós temos um conjunto de coisas que a gente chama de crença. O que é crença? Crença é aquilo que eu acredito piamente. Acredito mesmo sem ter provas. Por exemplo, eu acredito na religião, pode ser? Eu acredito na honestidade, pode ser? Porque crença é uma coisa que você, mesmo sem as pessoas mostrarem o preto ou o branco, você fala, não, isso é o que eu acredito. Os pais da gente passam muito essas crenças para a gente. Meu pai, por exemplo, passava uma coisa muito forte, que era o amor pelo trabalho. Filho, nunca recuse trabalho, vá sempre, faz o máximo que você puder, mergulhe de cabeça, come enquanto tem comida, que você não sabe o dia de amanhã. E eu cresci com essa crença, ok? Legal. Então, a crença é uma coisa que você, quando aprende, você estabelece para todo, toda a vida e você passa para os filhos e para os netos. Agora, acima das nossas crenças, não no sentido de mais importante, mas no sentido de mais proximidade, você tem os valores. O que é valor? Valor é o que eu valorizo. Eu atribuo a essa coisa um determinado valor. Por exemplo, até eu me casar, a única coisa que eu valorizava era eu mesmo, está certo? Até eu me casar. Quando eu me casar, a coisa mais importante passou a ser minha esposa. Aí, na verdade, não era mais coisa, era a gente. Até então, era coisa que era eu mesmo. Aí, depois de três anos, vieram os meus dois filhos. Eu tenho filhos gêmeos, eles são bebezinhos, eles têm hoje 20 aninhos, estão bebezinhos. Depois eu vou deixar o telefone do meu filho, ele é lindo. A minha filha não, minha filha não tem telefone, não tem Facebook. No convento em que eu mando ela ficar, nem internet tem. Mas aí já é um outro problema. Valor, valor, para mim, a mais importante de todos são os meus filhos. Meus filhos estão em primeiro lugar, os dois empatados. Em terceiro está a minha esposa. E depois vem o resto. E entre resto, estou eu. Mas eu não sou a quarta coisa mais importante. A coisa vai se desmembrando no decorrer dessas outras coisas todas. Por quê? Porque na medida em que eu quero dar mais conforto para essa gente que eu ajudo a sustentar, eu quero dar mais conforto para trabalhar mais. E trabalhar mais exige maior preparo e por aí a coisa vai num fim que não termina. Então veja, os valores que a gente tem são temporais. Eles começam e acabam. Quando você vai para uma empresa, uma empresa também tem uma crença, que é pagar em dia, respeitar o funcionário, tem regras internas e externas que ela também tem que respeitar e você também tem que respeitar. E a empresa também tem valores, que são coisas específicas que ela valoriza no funcionário. Por exemplo, proatividade. Por exemplo, cumprimento de horário. Por exemplo, ser criativo, buscar inovação. São características específicas que as empresas escolhem em função de reações que elas têm em função do que está fora delas. Então, quando o cliente passa a ser mais exigente, é preciso que essa empresa dê um melhor atendimento. Então, o valor que ela atribui para o funcionário é, você tem que ser mais prestativo no atendimento. Veja, se você quiser gerar valor, presta muita atenção, que a gente vai terminar em seguida. Olha aqui, se você quiser gerar valor, você tem que prestar atenção nisso que a empresa diz. A empresa vai falar assim, isso aqui é muito importante. Tem empresa que não deixa isso claro, você tem que descobrir por conta própria. Se vira, você tem que descobrir isso. Você não sabe o que é? Pergunte para o seu gestor. Entra no Google, sei lá, mas você tem que descobrir o que a empresa elege como muito importante. Aí você tem que fazer a seguinte conta. Pega esse valor da empresa e compara com o valor que você tem. Vão ter três oportunidades. Primeiro, você tem mais do que a empresa pede. Ótimo, então ótimo. Desenvolva uma estratégia de exercer aquilo bem. Você tem exatamente o que a empresa pede. Ótimo também. A dica é a mesma, dá um jeito de mostrar isso, mostrar serviço. Você tem menos do que a empresa pede. O que você faz? Primeiro, escolha. Eu quero ou não quero desenvolver esse valor? Quero. Então vai atrás. Vai estudar, vai ler, vai perguntar para os outros. Se vira. Você tem que desenvolver esse valor em você. E depois você mostra esse valor. Tá claro, gente? Você é contratado pela promessa de gerar valor. E você fica na empresa enquanto você gera valor. O dia que a empresa achar que você não gera mais valor, você pode ser convidado para poder tentar fazer isso em outras empresas. Está claro o que eu estou falando? Então, está na sua mão. Vamos lá.